O senhor vê a atenção, mas estava sendo esclarecido. E eu ouvi... Bom dia, Michel. Mas eu ouvi o senhor falando que uma reunião... Uma reunião teve... Foram... Ficam mencionadas o que vocês precisavam, né? Vocês precisavam de verba. Verba não. Não foi verba. Sim, dos filiadores. Foi sim. E eu vi aqui agora as intérpretes sendo voluntárias. Por que não candidaram esse dinheiro, então? Para ajudar as intérpretes, para ajudar todos nós aqui. Eu trabalho com... Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com os surdos, né? E conheci o trabalho da Rafaela, de outra moça, que é minha amiga, a Bruna, que também é intérprete. E eu fico indignado de ver o trabalho delas, o empenho que elas têm. Não é só dentro da escola, é a vida inteira. Eles carregam eles para todos os lugares, levam para almoçar. Elas abraçam eles como se fosse irmão. Coisa que eu fiquei absurdo. E eles estão aqui de voluntária. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Eu acho que tem que ser olhado mais carinho para as intérpretes. As intérpretes são as profissionais que devem vir. Bem, sendo que venham lideradas muito mais aquelas merecendo do que estar aqui de só voluntária. E eu acho que temos condições, sim. É só buscar que temos condições de achar a verba para elas e recursos para elas trabalhar. E profissionalizar muito mais gente que também estão aqui, que também têm interesse com isso. Várias pessoas aqui também têm interesse de aprender, não sabem com quem aprender, aonde aprender. Tinha que começar na escola já. O professor já tinha que estar sabendo. Vim no conteúdo do professor aqui para dar aula de primeira, quarto ano, já estava sabendo. Eu tive a oportunidade de estudar com um aluno que ele era surdo também, não ouvia. E ele era muito gente fina. A minha amiga, o pessoal meu, até hoje. E desde aquele tempo não existia intérprete. Já faz dez anos atrás. E hoje, faz dez anos depois, ele não tem intérprete. É um absurdo isso. Só uma coisa. Também agora uma coisa que me passou. Por exemplo, para a secretaria pedir dinheiro para a Câmara Municipal para contratar intérprete é impossível, porque tem problema legal de contratação, você sabe. Mas, por exemplo, se vocês intérpretes, se vocês intérpretes de Curitiba, há exemplos dos intérpretes de Brasília, se organizarem numa empresa ou numa associação que possa prestar serviço, facilita a vida também do poder público. Porque isso aqui em Curitiba, por exemplo, a prefeitura vai tentar contratar... Precisava ter uma organização melhor também. Porque daí, o que a gente pode reivindicar? Que a prefeitura, no começo do ano, já faça uma licitação e contrate para os eventos do ano todo. Eu acho que... Mas, em que conta que vem essa... O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, eles abriram o edital e a gente se vinculou eles. Mas eles já... Não, mas eles já... Até intérpretes... Por exemplo, no Tribunal de Justiça, eu tenho vínculo com o Tribunal de Justiça. Quando eles precisarem de intérprete, eles me chamam e me pagam. O edital já explica. A prefeitura pode fazer igual, entendeu? Então, pode fazer um contato. Como que fez? Eles abriram o edital. Todos os intérpretes que terem interesse, entregam os documentos, mostram que são qualificados, que tem profecia, que não saem que são profissionais. Eu não sabia dessa possibilidade. E eles já colocam ali o valor da hora, o intérprete aceita, se quiser. Então, eu tenho vínculo. Se tiver algum seminário, ou alguma... Que precise de intérprete, o Tribunal de Justiça chama... Depois, então, você passa para a gente o momento. Eu posso entregar o edital do Tribunal de Justiça. Zé Guilherme, veja depois para nós essa legislação, se é possível, porque daí nós já pedimos uma emenda parlamentar na Câmara Municipal para nós contratarmos quatro e deixar... A gente está tentando fazer... Na verdade, a gente já iniciou um banco, já a prefeitura... Já que já passou alguma coisa do recurso nesse sentido, já foi... Beleza, óbvio. A prefeitura tem um cadastro já, de tédio que já foi preparado também. Então, gente, eu acho que foi muito válida essa reunião para a gente conhecer diversas situações. A gente está anotando cada uma dessas reivindicações, vamos ver de que forma a gente consegue viabilizar isso. Eu acho que foi mais um momento de aprendizagem, principalmente para nós aqui da Secretaria, a gente está com o Bruno aqui, que está nos auxiliando. A Elisanete estava anteriormente, né? Nossa professora. Nos ajudando a entender toda essa realidade que para a gente também é tudo isso muito novo. Eu sou cadeirante, tenho um entendimento muito maior, logicamente, da área da pessoa com deficiência física, pela convivência com pessoas com deficiência visual. Também tenho um entendimento maior nessa área. Agora, tem situações como a área da surdez que o meu conhecimento é muito precedente mesmo. Então, cada reunião dessas acaba sendo um aprendizado muito grande para a gente. E é o que a gente precisa mesmo, conhecer a realidade de vocês, quais são as dificuldades para a gente tentar melhorar, né? E tentar viabilizar todas essas dificuldades, né? Viabilizar melhorias para essa área. Então, agradeço cada um de vocês que veio aqui, trouxe suas reivindicações. Queria fazer só dois informes. Dia 21 de setembro vai acontecer o DICES, que é o dia da Estradaria Especial. Essa vai ser a quinta edição do evento. É um evento que vai acontecer no dia da luta da pessoa com deficiência. Ou seja, é extremamente importante a participação de vocês para mostrar que, sim, estamos aqui. Queremos os nossos direitos garantidos. Exatamente. O horário que a gente está perguntando. Vai ser o dia todo, no Parque Bariubi, das nove da manhã até as cinco da tarde. Nesse dia vão ter diversos serviços voltados para as pessoas com deficiência. Atividades também. Então, serviços como... Manu, fala um pouco. O caminho para tirar a carteira de trabalho, documentos pessoais e... Também a outra secretária de Jundal oferecer seus serviços, saúde preventiva, encaminhamento de trabalho também, enfim, uma série de utilidade pública, atividades culturais também vai ter bastante. E shows? Shows, atividades de dança também, algumas escolas. Então, eu acho que, assim, é um dia realmente em que a pessoa com deficiência é a protagonista, né? E está lá com diversas atividades voltadas para elas. Se eu for alguma coisa... Posso dar um informe também? Pode. Gente, eu represento a Unileu, que é a Universidade Libra de Assistência Humana, e, inclusive, nós temos até alunos da Unileu. A gente trabalha com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e capacitamos. Então, se vocês quiserem entrar em contato, é só entrar no site da Unileu ou na Unileu no Facebook. Coloca o U-N-I-L-E-H-O, Unileu no Facebook ou no Google que vocês vão encontrar. E também representamos o Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Grande Curitiba. E convocamos todos vocês a participarem junto conosco, tanto nas reuniões da secretaria, quanto nas nossas organizações não governamentais. porque, se vocês não meterem a mão na massa, não vai melhorar. A parte de passando em vocês é extremamente importante mesmo. Agradeço a todos vocês. Vocês... Ah, tem também a exposição para alunos, que está no Jardim Botânico, no Museu do Jardim Botânico, até o dia 8 de setembro. Lá tem o movimento político da pessoa com deficiência. Então, passando por esse momento de luta, com as conquistas também. Agora, no dia que o Bruno esteve lá, ainda não tinham os vídeos com livras. Agora já estão os vídeos com livras. Então, contemplam todas as pessoas com deficiência. Foi pensada, é uma exposição pensada mesmo, para as pessoas com deficiência, independente das suas características. Então, se vocês puderem ir nesses eventos, vão ser muito bem-vindos. E contem também com essa secretaria aqui, para as suas reivindicações, para as suas necessidades, que a gente está sempre com as portas abertas. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.